Todos conhecem as invenções bem-sucedidas vindas do Japão, como o Walkman. Mas uma exposição em Tóquio mostra engenhocas que nunca deram certo. A mostra promete revelar que os japoneses nem sempre foram bem-sucedidos em suas invenções, retratando aparelhos do fim da década de 50 e começo dos anos 60. Um exemplo é este aparelho aqui, que prometia preparar torrada, esquentar o leite e fritar o ovo, tudo ao mesmo tempo. Ou esta TV que dava um gostinho da transmissão colorida. O colecionador Kenishi Masuda conta que em 1961 começaram as transmissões de televisão em cores. Mas as TVs coloridas eram caras. Então as pessoas compraram este filtro para ter a impressão de assistir TV a cores. A verdade é que era apenas uma tela colorida colocada em frente à TV com apenas três cores. E para quem tinha ainda menos dinheiro e não podia nem comprar uma TV, nada como um rádio em forma de TV. Entre os visitantes, esta mulher reencontrou um aparelho que revolucionou o café da manhã em sua infância, a torradeira que coloca a torrada direto no prato. Eu era louca por isso quando era pequena, disse. Não sabia o nome ou a marca. Procurei em todos os lugares e descobri na internet que estava exposta aqui. Americanos, taiwaneses e sul-coreanos podem ser os líderes da criação de eletrônicos hoje. Mas a exposição mostra que o Japão já foi um lugar onde se imaginava o futuro. Achei em pasado. Achei em estudos. Mira.